Esse vídeo é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. Vai, vai ver. Ah, moleque. Vamos falar de coisa boa nesse vídeo. Vamos falar de coisas que eu particularmente gosto muito no trabalho do Abel Braga, tá? Esse vídeo aqui não é, obviamente, querendo responder, né? Porque eu trabalho com a realidade. Vejo críticas, sim, ao trabalho do Abel, coisas que eu particularmente não gosto muito. Reconheço os resultados, que de fato são muito bons e agradeço. Continue vencendo o Fluminense. Mas nesse vídeo aqui nós vamos fazer algo diferente. Pra quem acha que a gente torce contra, né? Uma coisa que eu acho um absurdo você achar isso. Mas nós vamos aqui trazer coisas do trabalho do Abel Braga que eu gosto bastante, tá? E eu quero ver se você se identifica com alguma dessas coisas, belezinha? Antes, vou te pedir gentilmente para se inscrever aqui no Hora do Flu. Nós já estamos com quase 42 mil inscritos, beleza? E, tipo, é muito bom ter você aqui. Ative o sininho e coloque para todas as notificações. E logo abaixo você tem o gostei. Clique nesse gostei e coloque nos comentários o que você mais gosta do trabalho do Abel Braga. Galera, vamos lá. A gente está passando um momento meio difícil que as pessoas não conseguem entender que todo bom trabalho, até que, no caso, por bom trabalho, ele vai sofrer algumas críticas. Não existe um trabalho que fique acima das críticas ou um trabalho que não existe defeitos, né? Isso é pedir demais e não é isso que eu estou pedindo. Uma das grandes coisas que eu falo do trabalho do Abel Braga é que alguns jogadores e os melhores, às vezes, estão no banco de reservas, né? E isso eu não acho muito legal. O Fluminense tem um time melhor do que apresenta quando joga um time titular. Só para você ter ideia, eu prefiro mais ver o Fluminense reserva do que o Fluminense titular atualmente, né? E, para mim, o time reserva rende mais. Então, eu acho que a questão de coisa simples para poder resolver é alguns detalhes. É uma pecinha ali, outra pecinha, um sisteminha de jogo. Porque o mais difícil, eu acho que o Abel já tem. E, nesse vídeo aqui, nós vamos falar das coisas que eu mais gosto no trabalho do Abel Braga, tá? Começando onde não pode ser diferente. Abel Braga tem um sistema defensivo excelente, tá? Não tem para onde correr. Fluminense é um dos times que menos tomou gol dos times da Série A. Então, isso aqui não pode ser menosprezado. A gente sabe e é famoso, né? A grande frase é que se você tem uma grande defesa, você ganha campeonatos, né? E isso é verdade. Quando você tem uma defesa intransponível ou uma defesa bem arrumadinha e não toma gol, às vezes, num gol, numa bola parada, você acaba vencendo o jogo. Mas, quando você tem um sistema defensivo muito falho, você não ganha de jeito nenhum. Porque você sempre vai tomar mais de dois gols, mais de um gol e fica complicado. Coloquei para você aí a escalação do Fluminense, né? A última escalação que o Abel veio a campo contra o Milionários, que é considerada o time titular, né? Do time do Fluminense. Quando você olha para esse time, você vê um sistema defensivo com dois volantes, né? O Iago e o André, que ambos são volantes de contenção, tá? Eu não sou do time que acha que o Iago é um segundo volante que se dá bem na parte ofensiva do campo. Eu acho que não. Apesar de ter dado um passe magnífico, que passe lindo do Iago para o Diomários, tá, pessoal? Mas eu acho que ele fala um pouco com a bola no pé. Agora, o sistema defensivo do Abel Braga, né, com o Nino, começa com o Fábio, né? O que foi Fábio no Fluminense? Cara, que segurança que o Fábio traz no Fluminense. É impressionante como é diferente ter Fábio, né? Não estou falando aqui que o Marcos Filipe é ruim, mas aqui acho que o Abel acerta em escolher Fábio, tá? Pelo menos na minha opinião, eu sempre deixei isso claro aqui. Então, elogios ao Abel. Eu gosto do sistema defensivo de três zagueiros, tá? Ainda mais que você tem o Nino, que é um zagueiro construtor. Vou falar algo absurdo aqui, mas Nino é um dos melhores zagueiros dos últimos anos do Fluminense. Dificilmente assim... Eu digo mais. Eu iria lá em Thiago Silva, tá? Porque depois de Thiago Silva, teve, né, teve Gun, Leandro Eusébio, né? Teve vários outros zagueiros no Fluminense, mas o que joga o Nino é inacreditável. O Nino é craque de bola. O Nino é diferente, né? Tanto é que o lance do primeiro gol do Fluminense surge com o Nino lá atrás. Então, você vai ver que o sistema defensivo do Abel, ele não só defende, como ele também cria, né? Você tem Nino e Felipe Melo, que os dois jogadores têm qualidade muito grande para poder fazer lançamentos. Você tem o David Braz, que também arrisca os lançamentos. David Braz não é bobo com a bola no pé, né? Então, você tem ali dois bons volantes defensivamente. O André é um mestre, né? O André é um grande jogador, um craque de bola. O Iago Felipe é muito coração e pulmão e tempo de bola muito bom nos carrinhos que ele dá, né? Os alas são nem... É sistema defensivo porque eles voltam para fazer a linha de quatro no meio campo, né? Na real, eles voltam para fazer a primeira linha de quatro junto com os zagueiros lá atrás. Mas eu quero dizer o seguinte, o sistema em si completo do Abel, tanto nesse time quanto no time reserva, é muito bom. Você vê que os zagueiros não estão perdidos. Eles sabem quando são três zagueiros, se comportam muito bem. Quando são dois zagueiros só, também se comportam muito bem. Então, aqui é uma das grandes elogios que eu tenho ao Abel Braga. É, de fato, um sistema defensivo muito sólido em pouco tempo. Abel Braga, gente, ele é um dos poucos treinadores no futebol brasileiro que tem uma facilidade... Eu acho que é tempo, né? O cara sabe o que está fazendo. De montar sistema defensivo. É muito bom. Os times do Abel, defensivamente, são bons. Historicamente, muito bons. E, para mim, esse é o grande pilar de elogio que eu tenho do Abel, né? E não só para por aqui, né? Voltando aqui na escalação, você vai ver se o sistema defensivo do Abel, para mim, é a grande cereja do bolo, né? Depois que o Melão falou que o negócio é de cereja do bolo, a gente fica com isso até hoje na cabeça. O sistema ofensivo do Fluminense é muito bom, tá? E, calma, não estou falando aqui o sistema ofensivo do time titular. O time titular, acho que falta um homem de meio de campo para criar. Todo mundo sabe disso. Mas eu digo movimentação, cara. O time do Fluminense movimenta muito bem lá na frente também. Vem para o meio, puxa a tabelinha, linha de fundo. O Fluminense ataca de vários jeitos. Não é só chuveirinho na... Escuta, não, vou repetir isso aqui. Isso aqui é muito bom. Não é só chuveirinho na área. Quem lembra de Roger Machado e não ficou muito desapontado quando o Fluminense não anunciou a patrocinadora Lorenzetti, você não sabe. Porque era só chuveirinho. O Fluminense era só isso. Era bola no Egídio e cruzamento para dentro da área. Bola no Egídio e cruzamento para dentro da área. Bola no Danilo Baccellos e cruzamento para dentro da área. Era só isso. E é algo que eu reclamava muito. Hoje eu não posso reclamar isso do Abel. O Abel, ele consegue fazer que o time ataque pelo meio, chegue os alas na linha de fundo, troca passes na frente da área, faz uma movimentação para os jogadores chutarem de fora da área. Então, eu gosto disso. O trabalho do Abel tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Esse é um fato. Isso você precisa reconhecer. Agora, outro ponto que eu gosto bastante do trabalho do Abel, esse aqui é um dos melhores depois do sistema defensivo. E a movimentação? O Abel só perde aqui no meio campo ofensivo. Que é essa área ali. Essa área aqui é entre William Bigode e Luiz Henrique e Cris Silva e Calegari. Esse meio aqui é o único lugar que o Abel precisa mudar. Porque isso vai dar muito samba. O time do Fluminense, de fato, é um time muito bom recentemente. Não só um time, mas um elenco. E para falar uma das grandes coisas que eu gosto do Abel, estou quase fazendo 50 fatos sobre mim que ninguém conhece. 50 fatos sobre o Abel que eu gosto e ninguém faz ideia. Vamos lá. Variações. Eu sei. Eu cobrei isso a vida inteira. Desde quando a hora do Fluminense nasceu, eu cobro que o Fluminense tem que ter variações. Não tem como. Na época do Oda e Helm, o Fluminense vinha no 4-3-3, sabia quem ia entrar no segundo tempo, sabia quem ia sair. Era a mesma coisa. Quando você vai para a Rója, mesma coisa. Você sabe quem vai ser escalado, você sabe quem vai entrar no decorrer do jogo e você sabe que é o 4-3-3 para sempre. E isso mexia no âmago da minha alma, torcedor tricolor. Eu ficava maluco. Eu falava, gente, não é possível um time grande como o Fluminense não ter um técnico que não faça uma variação. Aí aqui é o grande elogio ao trabalho do Abel. É isso. Variações táticas. Ah, Thiago, prova. Beleza. O Fluminense começa jogando no 3-5-2, até onde perde para o Bangu. No mesmo jogo, ele volta com a linha de 4, tirando os 3 zagueiros e botando o Felipe Melo um pouco mais para frente, transformando o time num 4-3-3, ou 4-4-2, ou 4-1-4-1. Do jeito que você quiser, mas de qualquer forma, no primeiro jogo da temporada, você viu que o Abel mudou o esquema tático. E isso mostra que, de fato, o Abel é treinador de futebol. Não que o Odeir Helma não seja, o Roger eu acho que não é, mas eu acho que o Odeir Helma ainda tem coisas boas, o Roger Machado não achei nenhum. Só o Caio Paulista, o Roger Machado. Era só isso que o Roger conseguiu fazer aqui. Agora, voltando no Fluminense do Abel, o Fluminense joga com o time titular no 3-4-3. Acho que os alas poderiam ser meio amadores. Acho. Acho que você poderia mudar muita coisa. Acho. Mas isso não é regra. E eu nem fico irritado com isso. Mas você vai ver. O time titular joga no 3-4-3. O time reserva? Não. O time reserva joga totalmente diferente. Joga com 4 lá atrás, com 4 no meio de campo e 2 atacantes. 4-4-2. Totalmente diferente. O time reserva e o time titular. E o cara está treinando isso há pouco tempo. Então, essas variações, o 4-3-3 também, que ele usa de vez em quando. Então, aqui vem o grande ponto. O trabalho do Abel é muito bom em algumas partes. E essas partes que o trabalho dele, de fato, é muito bom, vai surgindo resultados, que para o Fluminense é maravilhoso. Agora, existem alguns pontos no trabalho do Abel que eu particularmente não gosto. Eu não gosto de escalação do jogador pelo nome, ou pela importância, ou pelo que já fez. Não. O que eu cobro é só isso. Escale os melhores jogadores. Escale quem está jogando melhor. É só isso. É só isso. De resto, eu acho que o trabalho do Abel tem muita coisa boa. Então, o que tem de ruim no trabalho do Abel, seria fácil para ele resolver. O problema é que aqui ele vai ter que entrar entre o problema pessoal dele. Que, de fato, sempre foi um cara teimoso. O Abel não gosta de ouvir críticas. O Abel não gosta de ver que, talvez, se ele aceitasse algumas coisas, ele poderia estar com o time ainda muito melhor do que ele já julga estar. Que, de fato, vem fazendo resultados históricos. Não apagam isso. Então, para você que achou que eu estava aqui sofrendo, vai vendo, meu filho. Eu não sofro. Para mim, é maravilhoso quando o Fluminense vence e que vença 20, 30, 40. Mas alguns pontos do trabalho do Abel precisam ser pontuados. Mas coisas boas, eu também acho que precisam ser faladas. Tá, pessoal? Então, é isso. Obrigado por assistir esse querido vídeo aqui, deixando claro alguns pontos do Abel. Eu gosto do trabalho dele. E quero saber de você. Desses pontos, quais você concorda que, de fato, é um bom trabalho? Coloque aí. Quero saber a sua opinião. Entenda, torcedor. Não existe um trabalho perfeito, né? E o que a gente faz é apenas mostrar algo que poderia ser, de fato, ainda melhor para que o nosso Fluminense continue vencendo, continue conquistando e que conquiste títulos, meu filho. É isso que a gente quer. Um Fluminense forte, vencedor e absoluto. Eu sou o Thiago Ferreira, ficando por aqui, mais uma vez, lembrando para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho do que falou. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por estar aqui. Tenho certeza que nós vamos ver esse Fluminense ainda muito mais uma vada, arrebentando com os adversários. É isso que a gente quer. Beijo no coração, fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.